O Estevão Limana tá me chamando ao vivo com a informação aqui no Balanço Geral. Cadê o Estevão? Tá na Ponte Nova. Tá ficando bonito aí, hein, Estevão? Quando é que vão abrir a ponte? Tá ficando muito bonito, sim, Rodrigo. Boa tarde pra você. Pra quem nos assiste aqui no Balanço Geral, Rodrigo, a ponte vai ser inaugurada no dia 4 de julho e a passagem dos carros e de ciclistas e pedestres está autorizada a partir do dia 5 de julho. Então, a próxima segunda-feira, essa ponte aqui que tem cerca de 125 metros de comprimento com 12,4 metros de largura, sendo 5,30 de pista, 4,35 metros para as calçadas e 2,75 metros para a ciclovia que a gente pode ver aqui nas imagens do Fábio Bum, que é uma ciclovia bastante espaçosa, vai poder passar ciclista, skatista, quem anda de patinete, vai poder ter um acesso bastante bacana aqui na duplicação da ponte Adolfo Conda. Rodrigo, enquanto nós estamos ao vivo aqui, a gente pode ver o pessoal aqui na pintura, fazendo a pintura, deixando mais bonita ainda a nossa ponte Adolfo Conda. Vou conversar com ele que está aqui, nós estamos ao vivo no Balanço Geral, tudo bem, cara? Tudo certo. Como é que está a pintura aí desde quando vocês estão aí? Esse é um estilo diferente, um estilo alemão, Bauer Malera, explica pra gente como é que está sendo os desenhos aí. Então, exatamente, foi uma artista que planejou como seria desenhado. A gente já está aqui desde quarta-feira já, estamos nesse trabalho de pintura. Ainda não foi feito todos os detalhes, a gente está primeiro fazendo a primeira mão, mas os detalhes a gente está deixando com a profissional mesmo. Vocês estão tentando reproduzir, que estilo de desenho, o que vai significar isso? Putz, nesse sentido eu não sei te dizer, a nossa artista lá que comandou isso tudo, mas o que a gente pode ver, como a cidade representa muito as flores, o Dr. Blumenau, como adorava as flores, a gente supõe que para deixar a cidade mais bonita, mas com cara de Blumenau, estão fazendo essas flores que foram feitas aqui. Está ficando lindo, né? Está, bem bonito. Espero que o pessoal goste. Como é que é o teu nome? É Vitor. Vitor, obrigado pela participação aqui do Balanço Geral, bom trabalho aí. A gente sabe que esse é um estilo bastante trabalhado aqui nas regiões germânicas, né? Remete ao século XVII, é um estilo de pintura mais rústico, alemão, e vem para enfeitar, já enfeita algumas pontes aqui de Blumenau, e agora na duplicação da ponte Adolfo Konder da mesma forma. A gente já vai vendo aí, o pessoal está fazendo os últimos detalhes, desde o início da semana, então, estão aqui na pintura, o pessoal que passa por aqui também fica bastante vislumbrado com essa paisagem e com a decoração que vai deixando a nossa cidade melhor na mobilidade urbana e também mais urbanizada para ir melhorando até a condição que a gente enxerga, né? A gente passa por aqui, sente aquele prazer, fica o rio aqui. É uma rota de lazer que está sendo inserida também em nossa cidade, Rodrigo. Muito bem, então, domingo, 4 de julho, o Estevão Limana confirmando aí que abre a ponte nova, né? A duplicação da ponte Adolfo Konder, e vai ter alguma movimentação para a comunidade, vai ter uma espécie de rota de lazer aí, domingo, na ponte mesmo, ou Estevão? É, Rodrigo, ao final, vai ter uma rota de lazer, né? Da rua 15 de novembro, na tarde do domingo, dia 4, e o final dessa rota de lazer, no finalzinho da tarde, então, vai contar com a participação aqui do pessoal para fazer a inauguração dessa ponte. Então, o pessoal que costuma, né, ter a rota de lazer em Blumenau, na 15 de novembro, que fica totalmente fechada no trânsito, para todo mundo poder passear, andar de bicicleta, ter um momento de lazer, vai poder estender essa ação no próximo domingo, aqui nesse trecho da nova ponte, da duplicação da ponte Adolfo Konder. Aí, o trânsito para os carros vai ser, então, na segunda-feira, juntamente com a quarta faixa da Avenida Beira Rio, que também vai ser inaugurada na próxima semana, Rodrigo.